Olá povo, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, eu tô com um pedido lá no WhatsApp já tem muito tempo pra saber sobre Rande Tchelle. Porque ela tá meio esquisita, né? A dona Mirja aparecendo aí numa boagem, dançando toda doidona. A pessoa quer saber como é que ela tá, como é que está a Rande, né? A pessoa dela, como é que ela tá, se ela tá bem, se ela não tá bem. E também como é que tá lá o relacionamento dela com o Rakan, né? Então vamos ver, Rande Tchelle. Ainda acabou de gravar, né? Ela tá acabando de gravar o filme com o Bares. Ai, gente, alguma coisa tá aqui no meu olho, não sei, no cisco aqui, ó. Ai, peraí, gente, deixa eu passar meu olho. Se eu chamasse a Santa Luzia. Santa Luzia passou por aqui com o seu cavalinho comendo capim. Quando era criança, minha mãe falava isso pra mim. Pra gente pegar o olho e chamasse a Santa Luzia. Ai, meu Deus. Nossa, isso que horror. Vamos lá. Vamos embora, né? Vamos ver como é que tá a energia da Rande, ó. Rande Tchelle. Vamos ver, né? O que que tá se passando com essa mulher? Parece uma drogada na boagem. Vamos ver. Rakan parece que não gostou nadinha daquilo. Vamos ver como é que tá a Rande, né? Rande, né? Tem um tempo em que a gente não vê a Rande. Não vê as energias da Rande. Oito dias parada não dá por essa ideia mesmo não, gente. Gente, que isso. Olha, não vejo uma boa energia. Deixa eu tirar mais uma faca aqui pra... Nossa. Olha, eu não vejo a Rande bem, tá? Pode ser que ela esteja passando por algum problema psicológico. Mentalmente, ela tá bem... Desoriente, sei lá, gente. Que coisa estranha. Bom, vamos lá. Eu perguntei qual é a energia da Rande. Não é boa, tá, gente? Não tá bem. Ela tá estressada. Ela tá amargurada, sabe? Nossa, gente. Que babado, hein? Vamos ver, né? Bom. Vamos ver o que que tá acontecendo com a Rande, né? O que que houve pra Rande e Tchel estar deste jeito? Randezinha, vamos lá. Rande e Tchel. Rande e Tchel. O que que tá havendo com a Rande e Tchel? Por que que ela tá estressada? Por que que ela tá com a cabeça quente? O que que tá rolando na vida dela nesse momento? Eita, vamos ver o tema, é... Se ela sai daqui, ela sai como Rainha de Paz. Dez de Espadas. Ô, Carla, em Tchelayá. Ela tá em dúvida sobre a relação dela, tá? Pra onde que vai? Ela tá muito estressada. Ela tá bem estressada. Nossa, eu não sei se... Nossa, ela não quer mais me ver mentiras. Nossa, tá querendo botar um ponto final, tá? Olha a carta da morte. Ah, filho do céu. Ó, ela tá passando uma crise muito séria com o Rakan, tá? E isso tá trazendo um certo desequilíbrio em ela emocional, tá? Por isso que talvez ela se extravasou lá naquele dia, né? Tá aparecendo uma malandriga doida lá, se remolou toda na boate. Tinha alguma coisa estranha. É... Ela tava botando pra fora essa questão, tá? O sete de Espadas aqui, me parece que ela vive em uma situação de fachada. Ó, sete de Espadas. Ai, gente. Coisas escondidas, coisas mentirosas. Ela tá afim de acabar com isso. Gente, ela tá passando uma fase terrível, tá? De... Com ela mesmo, tipo assim, ela tá se questionando muito. Então, a gente vai lá falando tudo isso, sabe? Ela tá bem angustiada. Vamos ver. Rambé, tchau. E Rakan. O que que tá rolando, né? Já vi que é um relacionamento, né? O que que tá rolando ali entre Rambé e Rakan? Que houve esses papas no língua. Sete de Copas. Eu acho que aqui ele tem muitas aventuras, tá? Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Ouros. Olha, gente. Com certeza, são as aventuras dele, tá? Ela já não tá mais aguentando. Nossa, louco. Os Enamorados. Xalá. Todos os sete de pau. Gente, olha. Com certeza. Olha. Ele tem várias... Olha. O que que tá acontecendo em Rambé e Rakan? Provavelmente. Muito provavelmente. Ela deve tá muito estressada. De tomar um chifre. Tá cansada, gente. Ela tá muito cansada. Ela tá perdida. Não sai do que vai fazer, não. Ela tá extremamente no limite, tá? Por isso, aquelas reações delas que ela já vinha acumulando tanta coisa, sabe? Ela tá cansada, gente. Não é que é mesmo uma coisa mais verdadeira, mas... Vamos ver, né? Vamos ver se ela vai terminar esse relacionamento. Rambé e Tchel termina esse relacionamento com o Rakan ou não? Rambé termina com o Rakan? Sim ou não? Rambé termina com o Rakan? Sim ou não? Rambé termina com o Rakan ou não? Rambé termina com o Rakan ou não? Oh, gente. Sete depósitos de palda. Outras pessoas. Olha. É assim. Termina. É aquele ioiô, né? Termina e volta. Termina e volta. Por enquanto, assim. Eu vejo que ela termina, mas depois ela se arrepende e volta. Sabe aquela coisa? Ioiô. Me parece que ela não tem forças pra manter, né? Ou não, tá? Olha, o relacionamento tá péssimo, meu gêmeo. Nossa, eu não sei nem de falar. Mas eu ainda vejo que pode ser que fiquem nesse ioiô ainda, tá? Puta merda. Vamos ver o que o romance Angel fala, né? Pra vida de Rande. Então, vamos lá. Recapitulando. Vocês me perguntaram por que que a Randeira é daquele jeito que tá ficando com Randeira parecendo maluco, uma toda assim. Ela não está bem psicologicamente. Ela tá passando um momento difícil. Naqueles dias ela não tava nada bem. Ela tava extravasando ali. Talvez tenha tomado uma. Talvez tenha tomado um êxtasezinho pra extrapolar, né? Sei lá, gente. Ela tava nada bem psicológico dela. O que que faz isso? O que que leva ela a isso? O relacionamento da Locarno? Ela tá cansada de citaria. Tá cansada de chifre. Ela tá cansada dessa relação falsa. Ela sabe. Nossa, a coisa tá muito brava. Vamos ver. Mas eu ainda vejo que ela fica nesse sábio. Ela não tem força ainda. Vamos ver. Anderthiel. Tomara que ela consiga ter essa força, né? Anderthiel. Como é que fica essa vida amorosa dela? Vamos ver o que o romance Angel fala. Ela tá muito confusa. Ela tem esse sonho do casamento, né? Deixa eu perguntar de uma forma diferente. O Tarot responde em cima daquilo que você pergunta. Anderthiel. E Rakan. Eles vão terminar esse relacionamento? Isso vai acabar? Sim ou não? No romance Angel. Anderthiel. E Rakan. Uma relação de outras vidas. Uma relação de outras vidas. Olha, gente. É o seguinte. Eu vejo que eles tentam muito ainda, né? Mas existem muitas coisas que atrapalham a vida deles, tá? Principalmente coisas do passado. Dele e dela. Não sei a quem tá se referindo aqui. Mas uma coisa é certa. Eles ainda vão dar chances ainda. Pode ser que deem chance ao relacionamento. Mas uma coisa é certa, tá? É um relacionamento entre ela e o Rakan. Eles precisam transformar esse karma deles em Dharma, tá? Pra se livrar, se livrarem a alma deles, se livrarem, tá bom? Então, ele tem muito freio, muita paquera. Difícil a situação ali, tá? É um relacionamento tóxico para ramejar, tá bom? É isso, gente. Tá complexo. Acho que nem ela sabe o que fazer com tomar as cartas. Eu vou dizer o quê? Não existe um destino aqui, não existe escolhas, né? Ela tem que fazer a escolha. Tem que seguir um caminho para poder as coisas mudarem. É isso. Beijo. Tchau, tchau.